E tem também outra alternativa para o consumidor garantir os produtos de Páscoa. Até quinta-feira, a CEASA realiza sua segunda-feira da Semana Santa. Estão sendo comercializados, desde hoje, produtos como chocolates, frutos do mar, queijos e vinhos. A primeira edição da feira ocorreu no ano passado, com apenas dois expositores. Este ano, é possível encontrar peixes, chocolates, queijos, vinhos e produtos orgânicos. Os preços podem ser até 50% menores em relação aos mercados tradicionais. Todas as empresas expositoras são permissionárias da CEASA. A gente fortalece o nosso permissionário, dá uma quebrada naquele ambiente rude, que é um ambiente de CEASA um pouco rude. E a gente possibilita também para o consumidor final, que venha comprar aqui. Uma das atribuições da responsabilidade da CEASA, trabalhar com abastecimento. E aí, não é concorrência com ninguém, mas sim, é mais uma oferta de oportunidade, no caso do pescado, no caso de outros produtos relacionados à Semana Santa. A feira parece pequena, mas tem desde itens de artesanatos, aliás, eu até já escolhi o meu, ao peixe da Sexta-feira Santa ou chocolate do domingo de Páscoa. E a perspectiva por aqui é boa. A gente diversificou bastante, porque tem mais atacadistas vendendo os seus produtos. O ano passado a gente vendia o vinho e o peixe só. Hoje tem os ovos, tem mais umas variedades de vinhos, então eu acho que está bem mais interessante. A maioria das pessoas que vêm na CEASA nem sabe que tem peixaria, então é um jeito da gente aparecer, né? Também essa feira é uma oportunidade de mostrar a nossa loja. Quem foi às compras saiu satisfeito. Seu Gildo garantiu os presentes de Páscoa. Interessante, pra gente, tudo no mesmo espaço, no mesmo tempo, a gente faz as compras e sai resolvido já, né? Até pra mim ia ser difícil comprar em Montenegro, na minha cidade, né? E já aproveito e já vou com a Páscoa pronta daqui já. A feira segue até esta quinta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, no Centro de Compras da CEASA, junto ao Pavilhão dos Produtores, no bairro Anchieta.